E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez E hoje eu vou assistir a mais um vídeo do Rei dos Bacon Ele acabou de lançar esse vídeo aqui E vocês estão pedindo muito pra assistir, né? Então vamos lá BF1 vai ser chave 3 1, 2, 3 Vamos lá Oxi Que moleque louco é esse? Não, velho, não faz essa parada Hum What the fuck Eita porra E esse programa aqui tá uma porra É É tipo isso, eu tô empolgado Não nego, eu tô empolgado pra Battlefield 1 Olha esse efeito Parabéns, Josefino Parabéns Parabéns Gostei da brincadeira Efeito que você fez na minha câmera O que? Eu não tô nem aí Oi meu chapa Nossa senhora Nossa senhora Eu não vi esse trailer Eu vi outro trailer não Só ali embaixo daquela piscina Só ali embaixo daquela piscina Eu já enterrei umas três Fica quieta aí Vou comer seu cú e você não fale nada Eu não te mato Eu não te mato, viu safada Puta que pariu Nossa Eu tô feliz Eu tô muito feliz Eu tô feliz Vai logo Tá muito caro Eu não vou comprar a versão Ultimate nem fudendo Isso é Bring Me The Ryzen, né? Isso é Bring Me The Ryzen Mano, você só pensa na grana Olhando coisas que você não pode comprar Eu tenho algumas coisas pra falar Quer dizer, muitas coisas pra falar Primeiramente, eu tô realmente empolgado pra Battlefield 1 Segundamente Confidentemente Brincadeira Não quiser entender porque que eu falei isso Me pergunta lá no Twitter que eu explico Segundamente Eu sei que tá errado a palavra Mas, segundamente A versão Ultimate do jogo tá muito cara Eu não vou comprar a versão Ultimate Mas nem fudendo, mano Eu vou comprar a versão normal mesmo Porque eu faço vídeo pro YouTube Eu tenho 500 mil inscritos Mas eu não sou rico Não fui feito pra gastar 500 conto num jogo não De jeito nenhum Mesmo eu sabendo que eu vou ser um dos piores jogadores da história No Battlefield Eu vou comprar Eu vou jogar Vou gravar lá pelos primos Porque eu acho que o jogo vai ser sensacional Terceiramente Eu quero falar daquela paradinha Aquele mini efeito que o Josefino fez Tipo, o vídeo tava na tela E de repente ele puxou Tipo, como se fosse da tela E tal Fazendo aquele efeito Que eu elogiei durante o vídeo ali Que eu achei sensacional E cortamente Eu acho que esse trailer Eu não cheguei a ver Deve ter sido o trailer da Gamescom Ou um outro trailer Que lançou depois Da E3 Que eu particularmente não vi Então foi tipo um react duplo Um ao trailer Novo do Battlefield 1 E o segundo Ao vídeo do Redusbago Que usou o trailer como base Eu gostei pra caralho Bom, galerinha Não se esqueça de curtir Se inscrever e compartilhar esse vídeo Com seus amigos Muito obrigado, meu exército Não se esqueça que as sugestões Têm que ser enviadas Pelos comentários do YouTube Ou pelo Twitter, beleza? Espero que vocês tenham gostado Da minha reação Thank you E até o próximo vídeo